Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nerdfinito, quem fala com vocês é o Rodrigo, hoje trazendo aí mais uma gameplay de Dayzone aí no canal, rodando na integrada aí do Ryzen 5 Pro 4.650G, no vídeo de hoje eu vou jogar um trechinho e mostrar pra vocês agora uma das melhores presets aí, que eu consegui tá rodando um jogo sempre acima de 30, tá? 33, 35, quando eu não tô gravando, chega até a 40 aqui. Porém, como eu tô usando o Ecton pra gravar, eu tô perdendo de 5 a 8 FPS aí, dependendo do momento do jogo, tá? Porque infelizmente pesa bastante aí no processador. Nas configurações aqui, ó, eu vou tá mostrando pra vocês agora, estamos usando aí, né, o Ryzen 5 Pro 4.650G, 32 GB de RAM, 3.200, porém eu dediquei 8 aí pra APU, né, então sobra aí 23.8 pro processador. Lembrando que eu não fiz overclock em nada, nem no processador e nem nas memórias, tá? As memórias de base aí já estão as 3.200, né? Então vamos jogar um trechinho aí, dá pra jogar sim esse game na APU. Eu vou mostrar agora as configurações aí que eu tô jogando. Tô jogando em HD, tá? 1360x768 e aqui tá meio equilibrado, alta, alta, média, alta, média. Vocês tão vendo aí a preset, eu achei essa aqui, é, uma das melhores aí pra tá jogando o jogo. Lembrando sempre, né, que eu repito várias vezes, quando eu não estou gravando, eu tenho 5 quadros a mais do que vocês vêm aí. Uma das opções que mais dá desempenho, galera, é essa escada de processamento, ó, porém ela, quanto mais você usa, mais embaçado o jogo fica, tá vendo? Então, o normal é 100, eu deixo 80, que eu acho que não perde tanto. Ó, se a gente deixar 100, ó, tá 32, ó, se eu coloco 80, já vai pra praticamente 40, tá? Isso, quando eu não tô gravando, garante uma taxa bem boa aí. O resto aqui, ó, se vocês quiserem copiar, tá aí, né? Então vamos jogar um pouquinho. Eu já até fiz game pra aí dessa parte no canal, mas vou fazer de novo. É, porque agora sim eu achei essa preset aqui que é bem legal. Como eu tô jogando em modo janela, o jogo fica mais feio, mas quando eu coloco em tela cheia fica melhor. Mas é o único jeito que eu achei de conseguir capturar a tela e mostrar a área de trabalho pra mostrar as configurações pra vocês. Vocês estão vendo aí, ó, 30 e pouco, 34. Vamos fazer uns combatos aí, jogar uns 10 minutinhos? O jogo, ele tá bem legal, tá bem bonito. Vamos sair aqui, aqui vai ter a moto, vai ter um cara do espião. Mas que saco. Bozer, tá acordado? Tô, Jink. O que foi? Eu acabei de ver alguém andando na surdina, perto dos esconderijos. Mas que saco. O que ele tá fazendo? Estão vendo que mesmo gravando o jogo tá sempre assim de 30, então tá bem feidão. Quando eu não gravo tá melhor ainda, eu coloco tela cheia e fica mais bonito. É que se eu colocar a tela cheia, galera, tá dando um bug aqui e não aparece o MSI pra vocês. Então por isso eu tô gravando assim, tá? Ai, buf! Eu fiz merda, eu vou fazer de novo? Eu vou fazer de novo agora certo, né? Beleza. Mais um jogo aí da Sony, né? Que saiu pra PC. Qual será o próximo? Será que um dia teremos um chart de God of War, Bloodborne? Seria muito bom, né? Não, galera, lembrando que eu tenho PS4, tá? É, se quiserem, eu posso fazer umas gameplays de PS4 no canal também. Esse jogo, ele é super jogado a 30 quadros só. É, é claro, se você tiver um PC com uma fraca de vídeo, você vai conseguir jogar 60, né? Com HD, isso é mais legal. Desligo. Mas como se trata até a PU aí, né, galera, então já é um milagre a gente tá conseguindo jogar sim. A VH7 tem 1.9% MHz, tá usando 100% praticamente. O processador tá usando 30, né? Apesar de ser um processador com vídeo integrado, ele é 6 barra 12, então é difícil ele chegar a mais do que isso independente do jogo. Apesar de ser um processador com vídeo, ele é 5 barra 12, então é difícil ele chegar a mais do que isso. Tá vendo que mesmo em combate aí, ó, o jogo mantém mais de 30, quando eu não gravo fica melhor ainda, ó. Daqui a pouco eu vou deixar em tela cheia, porque o gráfico fica melhor, cara, em tela cheia. Assim, em janela, sei lá, fica meio estranho. Tô ruim, cara, tô morrendo demais. Tô jogando um controle aqui no Bluetooth e tá dando umas falhadas, nem como dar entrada. Tô com um delay no controle. Ah, beleza, o controle é daqui, ó. Não sobrou muita munição. Até que enfim. Ok. Vou pegar as munições assim aqui. E eu me confundo, que aparece o X no corpo, eu tento apertar o X do Playstation e não aperto o... Você não precisa mais disso. Beleza. Tô correndo, trouxa. Isso aí, ó. Quem diria, né, que um dia a gente conseguiria jogar um jogo AAA aí, ó. Um jogo... Desse, sem placa de vida, né, galera? Só com uma integrada aí. Não sei se esse jogo roda em algum Intel, não. Eu acho que não. Eu tomei um tiro. Ele atirou em mim. Abrir fogo. Uma hora você vai ficar parado. Ei, tuzão, a gente tá te vendo. A gente vai carregando fogo. Pegaram eles. Ah, meia boletina, mano. Eu dei ferido. Ah, mentira, acertei no meio, cara. Esse jogo aqui é cruel, cara. Não é fácil, não, velho. Ai, Deus. Esse foi o último. Devem ter seguido a gente até aqui. Seus filhos da puta. Fiquem longe da montanha O'Leary. Buzzer, achei o acampamento. Só uns vagabundos querendo roubar... Bora, galera. Vamos colocar a tela cheia, mas é capaz de perder o MSI na tela. Só pra ver. Tá em janela. Vamos colocar aquilo inteiro. Tá gravando ainda, ó. Tá vendo? O jogo fica melhor, ó. No ecrã inteiro, a imagem fica muito melhor gráfico. Então é isso que eu tô falando. Se sumiu o MSI da tela, me desculpe, mas tá dando um erro. Mas tá acima de 30 ainda, tá? Não sei se vai filmar aí ou não. Ah, freneticos do caralho. Mas com o outro inteiro aí, nessa configuração, o jogo fica bem bonito, ó. Vamos pegar mais um pouquinho aí. Vamos matar uns ali. Ah, que porra! Mais recompensas. Mas é isso, o jogo está bonitão, rodando aí de boas no Ryzen 5 Pro 4600PG. Eu já trouxe bastante vídeo desse jogo aqui mostrando desempenho, acho que esse aqui vai ser o último. Talvez eu traga mais um só mostrando em Full HD aí, tentando umas configurações meio loucas aí pra pegar 30 quadros em Full HD. Vamos tentar aí né galera, mas eu prefiro jogar em HD aqui ativando algumas coisas no gráfico aí pra ter sombra, né, os detalhes mais bonitos. Em Full HD pra pegar essa taxa aqui eu tenho que tirar muita coisa aí visual pra aumentar essa resolução, então, sei lá, pra mim não vale a pena, eu não acho que vai dar tanta diferença, né. Tá isso galera, vou encerrar por aqui, se você curtiu deixa um joinha no vídeo, se inscreva no canal e comenta aí algum outro jogo que você tem curiosidade de ver esse processador que eu posso estar trazendo aqui pra vocês, beleza? Até a próxima, valeu e falou.